Com vocês aqui, Rafael Andrade e minha mãe aqui, quem não sabe disso, ela trabalhou para a Miriam Leitão. Conta para mim, mãe, como é que era trabalhar com a Miriam Leitão? Era uma pessoa boa, era uma boa patroa, como é que ela era? Bom, eu não tenho o que reclamar, porque ela me pagava muito bem. E as noites que eu tinha que ter me jantar muito tarde, foi combinado. Estava dentro do contrato, e quando eu adoeci várias vezes na casa dela, ela me socorreu, pagando médico e remédios para mim, ela e o marido dela. E o que você tem para falar para ela hoje, mandar para ela aí? Eu gostaria de mandar para a dona Miriam e para o doutor Tietra Branche, um grande abraço, um abraço grande no Vladimir e no Matheus. Muito obrigada. Muito obrigada aqui da minha mãe, um abraço pessoal também.